Todo trabalhador com certeza pensa em algum momento da vida, dá aquela amansada e depois não trabalhar mais e para isso muitas pessoas buscam previdência privada ou até mesmo utilizam a previdência social e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, por isso eu trouxe aqui a Brenda Peixoto da EQ Investimentos para falar com a gente. Tudo bom, Brenda? Tudo bem, e você? Show de bola. Hoje a Brenda vai dar uma aula aqui para a gente, hein galera, sobre previdência privada e social, mas antes disso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Vamos começar aqui falando agora sobre as diferenças entre previdência privada e social. Brenda, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para a galera saber o que você faz dentro da EQ Investimentos. Então gente, eu sou a Brenda, sou assessora de investimentos lá na EQI. Há cinco anos eu estou dentro da corretora, hoje eu assumo, cuido um pouquinho dos clientes diretamente e um pouquinho indiretamente na formação de novos assessores. E previdência privada é assunto desde que eu entrei na EQI, porque tem aquela famosa, que não é verdade, não é verdade, mas todo mundo acha que é muito ruim, que é o pior investimento que a pessoa muitas vezes teve no banco. Acho que a gente vai quebrar um pouquinho esses paradigmas. É isso aí, Brenda. O que a previdência privada não é? Eu acho que a gente começa por esse assunto. Talvez 12 investimentos sejam onde se comete mais erros. A pessoa, ela entende a previdência privada como algo que ela só precisa olhar na aposentadoria e ela costuma receber ligações também dos bancos dizendo Ah, esse saldo aqui que está na conta, quem sabe a gente coloca numa previdência que vai render mais. E a gente não sabe se vai render mais, porque lá dentro tem um fundo, precisa ver aonde que ele investe, como que ele está investindo, se é o momento adequado para entrar nessa estratégia e aí sim você aplica. Então, ela é muito ruim porque as pessoas escolhem muitas vezes o plano errado ou tem lá um plano genérico que vai para todo mundo e não cabe para todo mundo, depende do tipo de trabalho da pessoa, como é que é a renda tributada dela anual, o que ela precisa com aquele dinheiro. Geralmente a gente usa como veículo de acumulação e não como algo que você já acumulou e vai jogar lá dentro também. Então, tem todos esses pontos que precisam ser estudados antes para ver se cabe ou não aquele tipo de investimento para a pessoa. Bem, vamos ajudar os nossos investidores aqui então, começando a simplificar esse negócio de previdência privada, né? Vamos separar aqui as caixinhas, previdência social e previdência privada. Vamos falar primeiro de previdência social. O que é a previdência social? A previdência social é aquela contribuição que todo brasileiro que tem carteira assinada é obrigado a fazer. Então, vem lá na folha de pagamento da pessoa, o INSS e geralmente a alíquota fica em 8%, mas, de novo, depende também de quanto que a pessoa ganha mensalmente e a empresa dela. Mas, enfim, aquele valor, ele é descontado em folha dessa pessoa para que no futuro o governo pague essa pessoa quando ela estiver aposentada. Mas o que a gente viu acontecer no ano passado, por exemplo? Teve a nossa reforma da previdência, os anos, a idade da pessoa de aposentadoria, ela vai mudando, mulher e homem, o valor também vai mudando. Às vezes a pessoa tem um salário alto que não é o salário que vai ser pago lá na hora de se aposentar. Então, eu acho difícil, por mais que a gente esteja acostumado a depender na nossa aposentadoria do dinheiro que o governo nos dá, não é muito legal deixar isso na mão dele. E a gente vem tendo a prova disso todo o tempo. Bem, então a gente viu que a previdência social é resguardada a CLT, ou seja, vem direto na folha ali, porém, a pessoa que tem a CLT não precisa se limitar somente à previdência social como a Brenda Esposa, que é alguns problemas que pode ter no futuro. A gente pode também fazer uma previdência privada. Isso, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar é, com que idade eu quero me aposentar? Se for 60, 65 anos, e isso podendo se alterar ao longo do tempo, não gera tanta preocupação. E o segundo ponto é, com quanto eu quero me aposentar? Hoje, o teto de uma aposentadoria normal para a CLT não chega a 4 mil reais. A gente sabe que quando fica mais velho, os custos eles não diminuem, eles aumentam. Você tem que pagar o seu plano de saúde, você tem os seus medicamentos. Então, é muito complicado. O que acontece com a pessoa que é mais idosa e tem esse tipo de formato CLT, desses 4 mil reais aí? A pessoa, ela tem que continuar trabalhando. Então, é muito melhor que você planeje isso antes e nunca é tarde para começar. Se a pessoa tem 40 e nunca pensou nisso, começa nos 40. Se a pessoa tem 50, começa nos 50. O importante é começar. Bota o plano no papel. Não significa que vai precisar ser através de uma previdência privada, daí depende das condições da pessoa, mas a previdência privada é um veículo muito interessante de benefício fiscal. Beleza. Então, para entrar na previdência privada, Brenda, a gente tem que entender, então, o perfil da pessoa, porque a gente falou, o CLT já é um perfil de pessoa. Tem as pessoas que são autônomas, aquelas que têm salário XPTO, então a gente tem que entender o perfil. Quais são os perfis básicos aqui para a gente entender o cara da previdência privada? Então, acho que primeiro vamos falar de renda anual tributada e renda anual não tributada. O que acontece com o autônomo? Ele paga os seus impostos, mas ele paga os impostos por dentro da empresa. Então, na pessoa física, ele não gera imposto. Exato. Vai ter um tipo de plano para ele. Show. A pessoa que é CLT, que tem um ganho lá acima de 90 mil reais, começa a fazer sentido ela também olhar para a previdência privada, porque ela pode diminuir o imposto dela pago ao ano, ou, na maior parte dos casos, ter esse dinheiro de volta. O que acontece? Fecha o ano da pessoa, o salário, o ano fiscal dela, vai ser somado lá o que ela recebeu, o que ela teve de ganhos durante o ano de renda, e aí ela vai fazer a declaração em abril do ano que vem. Lá em abril, ela pode colocar, por exemplo, a contribuição de previdência privada que ela teve, ela pode botar os gastos com educação, com saúde, isso tudo vai para a conta, e se ela já pagou esse imposto, eles vão restituir ela por isso. É creditado na conta, aí vai fazer a base de cálculo sobre o que foi ganho, o que foi pago, e aí ela detende esse dinheiro de volta. Bacana. Então, a gente já tem dois perfis aqui. Um que é CLT, que pode deduzir o imposto de renda no final com uma previdência privada, e a gente tem também um outro perfil, que é o cara que é já autônomo, e ele tem os lucros ali distribuídos pela empresa que vai para a pessoa física dele, que é isento de imposto, e aí tem uma previdência privada específica para essa. Agora, a gente tem duas previdências aqui, a PGBL e a VGBL, para a galera entender ali o que significa cada uma. Então, esse é um ponto importante, porque geralmente as pessoas não sabem o que significa cada um deles, e aí acabam tomando suas decisões erradas. E a previdência privada, ela não se limita ao plano, tem também a tributação. Então, são duas decisões que a pessoa precisa tomar, PGBL e VGBL, progressivo ou regressivo, e aí vai depender de novo de como que é a renda tributada dela. Então, de formas gerais, a gente vai dar um exemplo aqui, mas é sempre bom que a pessoa vá a um profissional e consulte. Consulte, não tome decisão precipitada, porque se tem uma coisa que todo mundo fala que esse investimento é ruim, pela decisão errada que não morre. Ou uma falta de consultoria como a sua, né Brinda? Exato, pode ser também. Então, de maneira geral, o que acontece? A pessoa que é autônoma, então, não tem o renda tributada na minha pessoa física. O plano para quem quer começar a juntar dinheiro, é legal usar um PGBL progressivo. Guardem isso aí, sou autônomo, preciso juntar um dinheiro mensal, vai fazer sentido um PGBL progressivo. Por quê? Porque essa pessoa tem que ter um ganho tributado na pessoa física dela de R$ 22 mil ao ano para começar a pagar imposto. Então, se eu junto lá R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, vai demorar para que eu tenha um ganho de capital de R$ 20 mil. Mesmo que eu junte R$ 20 mil lá, tem que ver o que eu tive de rendimento. Só quando esse rendimento chegar a R$ 20 mil é que eu começo a ser tributado, numa alíquota de R$ 7,5 mil. Então, ainda seria uma alíquota baixa com relação aos investimentos normais. Legal. O que eu gosto de dizer? Controla, chegou em R$ 22 mil, resgata antes. Você vai ser tributado na fonte, mas aí na restituição, na hora da sua declaração do imposto de renda lá em abril, você vai restituir e todo o valor pago de imposto volta para você. Legal. Então, a gente tem aí o profissional autônomo fazer uma previdência privada, VGBL. Acúmulo de R$ 22 mil é isento, acima de R$ 22 mil começa daí a progressiva. E o cara pode resgatar antes de completar R$ 22 mil, 01 e ainda pegar a tributação que foi imposta por esse ganho de capital lá no imposto de renda. Para quem está juntando patrimônio, é difícil que você consiga ter uma carteira diversificada. E demora um pouquinho, né? A gente não fica rico com investimento, a gente fica rico trabalhando, juntando, poupando. Então, você vai escolher ali os seus fundos de investimento e dentro de previdência, eles vão poder ser renda fixa, vai poder ser pós-fixado e pré-fixado, onde o gestor opera juros, por exemplo. Ele vai poder escolher um fundo de ações, vai poder escolher um fundo multimercado, vai poder escolher um fundo internacional. Então, tem lá, inclusive as maiores gestoras do Brasil estão dentro de previdência com os veículos iguais a fundo de investimento normal, onde a pessoa pode ir lá e aplicar, por exemplo, no multimercado para ter uma carteira diversificada, R$ 300 por mês. E aí, na medida que ela vai juntando o seu patrimônio, que ela acumula um patrimônio maior, aí ela pega esse valor e vai explorar outras aplicações financeiras. Legal. E a PGBL, onde que entra nessa seara aí? Bom, o PGBL daí já é outro esquema, isso é para a pessoa que tem renda anual tributada, ele começa a fazer sentido depois ali de R$ 100 mil, R$ 90 mil de ganho de renda anual. E aí, o que que acontece? A pessoa, vou botar aí R$ 100 mil para ficar fácil da gente fazer o cálculo. Vamos supor que a pessoa ganha R$ 100 mil ano. Quando ela faz a declaração de imposto dela, ela vai pagar R$ 27,5 sobre esses R$ 100 mil. Legal. Se ela fizer uma contribuição em previdência privada, e assim, a pessoa que ganha R$ 100 mil, que ganha R$ 200 mil, a pessoa que ganha R$ 50 mil, ela tem que se acostumar a poupar um valor para ela. Daí, a pessoa que ganha R$ 100 mil, ela pode contribuir com até 12% dentro de um plano de previdência. Então, eu ganho R$ 100 mil, eu posso botar R$ 12 mil dentro da minha previdência. Vou juntar lá R$ 1 mil todo mês. Legal. A tributação, ao invés de ser R$ 27,5 sobre os R$ 100 mil, você vai pagar para o governo R$ 27 mil sobre R$ 88 mil. Que é o que você colocou na previdência privada. Exatamente. Isso, você botou R$ 12 mil, né? E daí você vai pagar R$ 27,5 só sobre R$ 88 mil. Isso daí vai dar um imposto, sei lá, de R$ 3 mil e pouco, R$ 4 mil a menos do que você pagaria de imposto pago para o governo. Parece pouco. Só que quando isso começa a passar o tempo e você começa a investir esse valor a juros compostos, com mais a rentabilidade que as aplicações financeiras entregam, isso dá uma bola de neve muito interessante para o seu patrimônio. E esse é um produto específico para o PGBL, né? Para as pessoas que realmente são tributadas. Que precisam. Por quê? O que acontece? A pessoa vai lá, ela precisa realmente desse ganho tributável, ela restitui esses R$ 3 mil e pouco, no caso dos R$ 100 mil, só que daí ela escolhe uma tributação progressiva, por exemplo. A progressiva, ela vai ser sempre o valor do ganho que teve dentro daquela aplicação. Só que no caso do PGBL, vai ser sempre o total. O que você investiu, mais o que deu de lucro dentro da aplicação financeira. Então, se a pessoa opta pela progressiva, ela vai sempre cair na alíquota de R$ 27,5 mil. Até porque ela já tem a renda tributável dela, normal, do trabalho. Sim. E aí não valeu de nada você restituir R$ 3 mil e pouco naquele ano, porque quando você for utilizar aquele dinheiro de previdência, você vai ter que pagar os mesmos R$ 27,5 mil. Então, o que a pessoa que tem esse tipo de condição financeira e de trabalho precisa fazer? PGBL regressivo, que daí essa tributação no tempo vai virar 10% e ela vai estar acumulando ali um valorzinho todo ano, que vai estar rendendo nos fundos corretos e lá na frente ela vai pagar só 10%. Pô, legal. Baita aula. Agora vamos falar aqui, Brenda, especificamente de como a pessoa contrata essa previdência, né? Ela precisa provavelmente sentar com um assessor de investimento com você e explicar todos esses requisitos, né? De qual é o meu perfil, que tipo de fundo eu quero, qual é a parcela por mês, quanto que eu vou precisar de dinheiro no futuro e tal. E aí é feito um contrato e os pagamentos são mensais, como é que é feito o pagamento? Então, a pessoa pode fazer um aporte anual, ela pode pagar todo mês por débito em conta, por exemplo. Eu acho que essa é a melhor forma, na verdade, da gente se tornar regrado. Não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, com a minha mãe eu obriguei ela a fazer uma previdência. Por quê? Porque ela não conseguia juntar dinheiro. Eu falei, então agora você vai juntar, porque vai sair direto da tua conta corrente, tu nunca mais vai sentir. E dito e feito. Então, depois que a pessoa se adapta a isso, ótimo. Mas não é comum do brasileiro que ele tenha. Ele fala, não, eu vou fazer todo mês tantos reais. Você faz no primeiro mês, no segundo você já não faz mais. Tem que ser um débito em conta. No terceiro você viaja, não. Débito em conta não tem como fugir. Ou pode ser boleto também. Legal. E esse contrato é assinado, ali você pode escolher exatamente se é PGBL, VGBL, se é regressivo, se é progressivo, o tipo de fundo. E tudo mais. Isso. A gente falou aqui de benefício fiscal e dos tipos de plano para a pessoa escolher para não tomar a decisão errada. Mas depois você vai entrar na área de investimentos normal. Então, o que a pessoa quer fazer com aquele dinheiro? Que tipo de perfil ela tem? O que ela conhece de investimento para poder pegar os fundos adequados? Fazer rebalanceamento depois naquela carteira. O mercado é cíclico, então as coisas mudam. Você vai... Vai ser necessário que você mexa nesse capital. E isso é engraçado, porque a pessoa que tem previdência privada lá no banco, por exemplo, é engraçado que as pessoas chegam lá na IKEA e você pergunta. Que investimentos você tem? Ah, eu tenho um CDB, eu tenho ações, eu tenho fundo de investimento. Legal. E previdência privada? Ah, a previdência tem também. A pessoa tem lá 20 anos e ela não raciocina que isso também é um investimento. E que ele deveria ser olhado como todos os outros. Então, ela deixa para ver isso lá na frente. Daí ela vai ver que ela fez a escolha do plano errado. Ou ela vai ver que o fundo não era bom. Então, isso tem que ser tratado como investimento normal na carteira, tem que ser rebalanceado, tem que ser trocado se tem fundos melhores no mercado. E o que tem ali, que não tem nos outros tipos de investimento, é que você não precisa resgatar. Então, eu fui lá, cliquei numa renda fixa, porque eu nunca fiz investimento, vou começar a juntar meu capital agora, minha reserva de emergência. Terminei de juntar minha reserva de emergência. Agora eu vou aumentar o meu patrimônio e já posso arriscar um pouquinho mais. Eu posso simplesmente pegar uma fatia daquela aplicação, portar ela para um fundo de ações, por exemplo, e eu não preciso resgatar. Fazer uma portabilidade, né? Ou seja, eu não tenho um desconto de IRA. O meu capital, ele vai continuar juros compostos naquela bola de neve. Legal. Fundo de investimento normal costuma ter comicotas, por exemplo. Dentro de previdência, não tem comicotas. É uma diferença pequenininha, mas que no tempo aumenta o nosso patrimônio também. E para fazer a portabilidade ou para trocar de fundos, precisa contactar o assessor de investimento que atende para fazer essa troca e escolher. Isso não é feito no home broker, por exemplo, ali no... Dentro da plataforma? Sim. É possível. Ele não precisa consultar ninguém. Ele pode ir lá e fazer a solicitação da portabilidade dele. Poxa, super legal. A pessoa que está lá no banco e quer trazer para o BTG, por exemplo. Ele pode ir lá e fazer a sua portabilidade. A gente solicita por aqui também, pega os extratos, preenche lá. Uma portabilidade normal, quando troca a instituição, ela demora cerca de 20 dias. Quando a gente faz essas portabilidades internas, de fundo para fundo, elas demoram 5, 7 dias. É bem rapidinho de movimentar. Os resgates também. Geralmente é 5 dias para concluir um resgate de dentro da prévia. Show de bola, pessoal. Então, vocês entenderam praticamente aqui todos os pormenores, digamos assim, da previdência privada, previdência social, PGBL, VGBL, as alíquotas e também os perfis de investidores e o perfil seu que você precisa escolher a previdência privada. Mas, para daí tomar atitude, é importante você contactar aí o seu assessor de investimentos, provavelmente daqui a investimentos, né? Tem que abrir a conta lá no BTG. A gente espera. Tem que ser daqui a investimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai responder pessoalmente. Depois eu pergunto aqui para a Brenda e a gente responde vocês ali. E eu queria agradecer aqui a Brenda por ter dado essa aula para a gente de previdência privada. Obrigado, Brenda. Obrigada, Elton. Não esquece, pessoal, de se inscrever no canal do Quero Investir, ativar o sininho para receber notificações de quando tem vídeo novo e também nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima. Até lá.